Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um dia de aula? Hoje já é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020 e essa nossa primeira aula é de linguagem. Então vamos lá, pegando a apostilinha, brincando com as palavras e nós vamos abrir a apostila na página 90. Nós vamos fazer a página 90, 91 e 92, tá bom? Vamos lá então? A nossa primeira aula agora de linguagem nós vamos aprender, nós já aprendemos, né? Porque essa é a letrinha E e a letrinha E, ela é uma consoante ou ela é uma vogal? Ela é uma vogal, nós já aprendemos, nós já falamos bastante sobre as vogais, né? Pois bem, a letrinha E, nós temos um monte de palavrinhas que começa com ela. Nós temos E de elefante, E de estelho, E de escova, E de esponja, E de escada, E de estrela e E de ervilha. Na nossa atividade nós vamos trabalhar a ervilha. A ervilha é um alimento que parece com uma bolinha, né? Olha lá, se parece com um monte de bolinhas. A ervilha, galerinha, é um tipo de grão, assim como os feijões, né? O feijãozinho que a mamãe prepara pra gente, o milho, né? A ervilha a gente coloca, a mamãe prepara junto com os alimentos, naquela salada de maionese, a mamãe coloca. Alguns cachorros quentes, o pessoal também coloca bastante ervilha, né? A ervilha, ela tem um gostinho, assim, muito peculiar. Não são todas as pessoas que gostam desse alimento, né? Pois é. Mas a ervilha, ela faz muito bem pra nossa saúde, né? Ela é um grão muito importante pra nossa saúde. E é bem legal a gente consumir esse alimento, esse grão, essa ervilha. E a ervilha, nós estamos vendo que ela começa com a letra E. E de ervilha. E nós temos o E minúsculo bastão, o E maiúsculo bastão, o E minúsculo cursivo e o E maiúsculo cursivo. Aqui, ó, nós vamos pintar a imagem, olha lá, calma aí. Olha lá, aqui nós vamos circular a letra E nas palavras abaixo. Então, aqui nós temos um prato cheio de ervilhas, né? Então, nós vamos circular a letrinha E nas palavrinhas abaixo. Então, a Pro vai ler com vocês. Vocês podem pegar aí o giz de cera, nós podemos pegar o lápis de cor, ou nós podemos pegar a canetinha, lápis grafite, porque agora nós vamos circular. Então, a gente pode usar aí a canetinha, tá? Circule a letra E nas palavras abaixo. Então, aqui nós temos escarola. Eu tenho a letra E na palavra escarola? Sim, então eu tenho aqui escarola em bastão e escarola em cursivo. Aqui eu tenho, se eu tenho, a letra E eu vou circular, ok? Prestem atenção aí. Aqui eu vou ter a palavrinha gelatina. Se eu tenho a letra E na palavrinha gelatina, eu vou circular a letrinha E, desculpa, tá? E aqui eu tenho a palavra feijão. Feijão. Eu tenho a letrinha E na palavrinha feijão? Então, eu vou circular a letrinha E na palavrinha feijão, tanto na cursiva quanto na bastão. Aqui eu vou cobrir o tracejado e continuar escrevendo, né? O caminho da letra E, todo mundo já sabe que a gente já treinou bastante a vogal E, né? Então, vocês vão fazer aí a letrinha E. Depois, nós vamos fazer aí, trabalhar a letrinha F. F de fada, F de poca, F de faca, F de feijão, de fogão, de fumaça, de folha. F de feijão que nós vamos trabalhar na nossa atividade, né? Na apostila. O feijão. O feijão é rico em ferro e vitaminas. Nós vamos pintar a imagem com a cor do tipo de feijão favorito de vocês. Nós sabemos que nós temos aquele feijãozinho mais clarinho, aquele marronzinho. E também nós temos o feijão preto. Aquele que a mamãe faz aquela feijoada bem gostosa, né? Qual é o seu preferido? Qual é o seu feijão preferido? É aquele feijão do dia a dia que nós comemos, o feijão chamado feijão carioca, né? Ou o feijão preto? Qual é o seu preferido? Olha, eu gosto do feijão. Não importa se é feijão preto, não importa se é feijão carioca, né? Aquele cremoso, aquele feijão marrom. Eu adoro todos os tipos de feijão. Eu gosto demais. Agora eu tenho uma pergunta pra você. A letrinha E é uma vogal. E a letrinha F? A letrinha F, ela é uma vogal ou ela é uma consoante? A letrinha E é que ela faz parte do grupinho das vogais? A, E, I, O e U? Ela faz parte desse grupinho? Não! Então, se ela não faz parte do grupinho das vogais, ela é uma consoante. Muito bem! E aqui nós temos o F de feijão. Olha lá a palavra feijão. Nós temos o F minúsculo bastão, que é esse. O F maiúsculo bastão. O F minúsculo cursivo. E o F maiúsculo cursivo. Muito bem! É isso aí! Pronto! O que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos pintar a imagem do feijão. Você já decidiu qual feijão, senhor, é o mais gostoso? Qual você mais gosta? Eu, então, vou pintar da cor do feijão que eu mais gosto. Se é aquele feijão que vai na feijoada, é o feijão preto. Então, eu vou pintar os meus feijõezinhos de preto. Se é o feijão comum que a mamãe faz todos os dias, eu vou pintar de marronzinho clarinho, né? Que é o feijão carioca, certo? Pintem com capricho esses feijãozinhos, pinta a panela do feijão, pinta o fogo pra ficar bem bonito. E agora nós vamos cobrir o tracejado e continuar escrevendo a letra F. Vamos, então, aprender o caminho da formiga? Muito bem! Essa formiga mora lá em cima da montanha. Então, ela vai subir, ela vai fazer uma pequena curvinha. Parou! Agora, ela vai descer, ó. Desceu, fez mais uma curvinha e parou. E aí, aquela outra formiguinha, ela vai sair da casinha dela, ó. Vai cortar no meio essa montanha. Vamos mais uma vez? Subiu um pouquinho, deu uma leve inclinadinha, desceu e parou. Agora, a outra formiguinha vai sair em linha reta pra ver o que que tá acontecendo lá fora. Esse é o F maiúsculo cursivo. Vamos pro F minúsculo cursivo? Esse é bem mais fácil. Eu acho que é mais fácil que o maiúsculo. Vamos ver o que vocês acham aí. A formiguinha tá lá embaixo. Essa mora lá na casinha, lá embaixo da montanha. Então, ela tá lá embaixo. Ela vai subir a montanha. Ela vai descer a montanha. Voltou e, ó, saiu da montanha, ó. Então, ela subiu, fez uma curvinha lá em cima, desceu em linha reta. Desceu. Opa! Agora, ela subiu mais um pouquinho e parou. Vocês vão fazer o caminho dessa formiguinha e vai formar a letrinha F. Certo? Com muita atenção. É por isso que é importante prestar atenção no caminho que a formiguinha faz. Certo? Vamos lá pra nossa última atividade, da página 92. Destaque as figuras da página 151 e cole-as abaixo de acordo com a primeira letra do nome delas. Então, aqui, ó, nós vamos colar as figuras, as palavras que começam com a letra E. Aqui embaixo, nós vamos colar as figuras que começam com a letra F. E a nossa página, nós vamos destacar essas daí, as figuras, olha. Então, nós vamos destacar o elefante, o fogão, a folha, a escova, o estojo. Isso daqui é uma foca. Então, nós vamos destacar essas e vamos colar aqui, ó. Então, qual daquelas imagens começa com a letra E? O elefante, a escova e o estojo. Nós vamos colar aqui no quadro assim. Quais começam com a letra F? A foca, a folha e o fogão. Então, ó, qual a letra E? O elefante, a escova e o estojo. Qual começa com a letra F? A foca, o fogão e a folha, ok? Então, nós vamos colar aqui nessa página aqui, na página 92. Certo, galerinha? Muito bem. Essa foi a nossa aula de linguagem de hoje. Daqui a pouco eu volto para mais uma aulinha. Façam com capricho, principalmente as letrinhas. Prestem atenção no caminho que a formiguinha faz para encontrar aí, para formar essas letrinhas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco na nossa próxima aula. Tchau, tchau!